A resenha de hoje é sobre o livro de Baruque. Você vai conhecer essa narrativa. E se você é protestante, eu tenho certeza que você não percebeu este nome na sua Bíblia. Sabe por que eu tenho certeza? Porque eu, como protestante, nunca tinha reparado esse nome na Bíblia protestante. Vem comigo que eu vou te contar sobre o livro de Baruque. Oi, sábio. Oi, sábio do canal. Oi, você da comunidade Bara. Eu sou a Milena Aquino. Em 2023, eu me desafiei a fazer a leitura dos sete livros deuterocanônicos ou apócrifos. É sério. Eu me desafiei a fazer isso e cumpri todo o processo. E agora eu estou entregando as resenhas pouco a pouco aqui no canal. Será que eu já mereço o seu like? Coloca aí pra mim. Like por essa atitude. Veja, aqui no canal eu tenho uma ideia de fazer resenhas criativas. Eu hoje não vou estar focada em resolver um problema, em fazer a leitura de um livro pra resolver um problema. Mas eu estou focada em te entregar de todo jeito uma resenha criativa. E como eu divido essa resenha criativa? Eu divido em quatro passos. Então, primeiro aqui você vai ter informações sobre o livro de Baruque. Depois você vai ter a resenha, um resumo do livro de Baruque. Depois você vai ter as frases, as frases que eu destaquei no livro de Baruque. E você vai ter o quê? O plano de fundo, uma aplicação na minha vida de algo que eu tirei do livro de Baruque. É isso que eu separei hoje pra você. Então, vem comigo e vamos nessa. Informações gerais, então. Veja bem, primeiro de tudo, Baruque, ele tem cinco capítulos mais um anexo, então seis. Outra coisa, Baruque, o livro de Baruque, ele deriva do livro de Jeremias. Ele tem um personagem em Jeremias que se repete em Baruque. Esse personagem é o Baruque. E também aparece Jeremias, porque no livro de Baruque tem um anexo de Jeremias. Se você imaginou que essa resenha deste livro era uma biografia sobre Baruque, não avança, né? Isso não avança, tira da sua cabeça. Baruque é uma narrativa de um momento de um povo. Então, ele não é uma biografia, certo? Beleza. Outra informação muito importante que eu preciso deixar aqui pra vocês sobre o livro de Baruque. O personagem central de Baruque não é o Baruque, é o povo de Baruque. O foco é alertar o povo, o foco é conduzir o povo, o foco é falar com o povo, é pronunciar, é proclamar algo, né? Que é a palavra que eu aprendi lendo o livro de Baruque, é proclamar vaticínios. O que é vaticínio? São predições, são previsões, enfim, sobre um povo. E a pessoa que emite isso é Baruque. Eu, como protestante, eu nunca tinha percebido Baruque no livro de Jeremias. Eu preciso confessar pra vocês. E antes de gravar o vídeo, eu andei perguntando pra algumas pessoas que eu sei que são protestantes, e elas nem se tocaram desse personagem em Jeremias. É igual a mim. Se você é protestante, já deixa aí no comentário se você já tinha percebido Baruque no livro de Jeremias. Eu nunca tinha prestado atenção. E eu vou dizer pra vocês. Eu nunca nem tinha prestado atenção, na diferença, no destaque que se dá a Baruque em Jeremias. Não é uma coisa pouca. Eu não tinha prestado atenção. Então, se você é protestante, escreve aí se você era igual a mim, tá? Me avisa, eu vou gostar de saber que eu não tô sozinha no mundo. Muito bem. Agora, vamos pro resumo. Antes de ir pro resumo, eu quero trazer à tona um livro maravilhoso que me ajudou e que mudou meu modo de ler. Que é o livro Como Ler Livros, do Moshman Adler. E é nele que eu sigo pra apresentar uma resenha aqui no canal. Abre aspas e é um texto do livro, do Moshman e do Charles Vandores. Que ensina como nós devemos ler um livro de narrativa. Um livro de ficção. Olha só o que ele diz. Você só terá aprendido a história inteira quando conseguir resumir seu enredo em uma breve narração. Não em uma proposição ou argumento. Então, veja. Aqui, nessa resenha, eu não estou pra fazer um argumento a favor de Baruque. Eu só vou narrar o que aconteceu. Então, essa é a segunda fase e que eu te chamo pra dizer uma breve narração. Baruque e Jeremias foram presos, encarcerados, exilados, machucados. Jeremias foi apedrejado. E Jeremias é um profeta e ele proclama coisas ao povo dele. E quem escreve, quem escreve é Baruque. Baruque escreve. Então, ele escreve o que? Ele escreve exortações. Ele escreve orientações. Ele escreve previsões. Isso é em seis capítulos. Sobre o povo de Israel. Que ele faz lembrar do que os pais deles viveram e faz lembrar dos futuros que eles podem viver. Isso são as predições. Isso são os baticínios. É isso que é o livro de Baruque. Podemos dizer que esse livro está dividido em confissões de pecado, exortações sobre o pecado, uma oração, um louvor à sabedoria. E também podemos dizer que tem aquela parte que é um anexo de Baruque, que é a carta de Jeremias. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Vários links, na verdade, sobre cada um dos capítulos um por um, para você ir lá e conferir. Tá certo? Agora, eu quero te dizer o seguinte. No dia 16 de dezembro, eu e mais um time de pessoas criativas, aqui em Brasília, faremos a nossa última imersão do ano. Que é a imersão CRIAR. O que é a imersão CRIAR, Milena? A imersão CRIAR é um evento presencial e online. Ou seja, você pode assistir de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Que nós nos dedicamos a criar registros inspiradores para a ativação de riquezas nas pessoas. Tanto naqueles que estão conosco no presencial, como quem está longe. E se você se interessa por estar junto de pessoas que querem aprender sobre riquezas, pelo menos sete. Tem o link na descrição e você pode se inscrever para o nosso evento. Eu te espero lá. Agora, vamos voltar? Vamos falar sobre as frases de Baruque que eu separei para conversar com vocês. São frases que marcaram a minha mente, marcaram o meu coração, marcaram o meu tempo. E por que elas marcaram a minha mente? Elas marcaram a minha mente, a minha inteligência, a minha intelectualidade, o meu raciocínio. Sim, porque eu nunca tinha lido essas frases na Bíblia protestante que eu sempre lia a vida toda. Marcaram o meu coração porque tocaram o meu ser no momento que eu li esse livro. A ponto de falar assim, meu Deus, eu me senti tola por não conhecer essa história. Por não entender nem a diferença de apócritos e deutero-canônicos. Eu sempre tive a ideia de que esses livros eram amaldiçoados, clandestinos, inúteis. Porém, agora, quando eu me dediquei à leitura, eu vi que eles têm mensagem do coração, do eterno para o meu coração. Então, eu me senti tola por não conhecer. E eles marcaram a minha vida. Por quê? Porque este é o meu desafio de investigar a fé católica. Eu estou hoje em dezembro de 2023 e está acabando o meu desafio. E este é o momento que eu li o livro de Baroque. Não exatamente em dezembro, mas é o segundo semestre de 2023, onde eu estou continuando o meu desafio. E eu realmente fui marcada. Tive o meu tempo marcado na leitura deste livro. Deus, não vou esquecer. Agora, é hora das frases três que eu separei para você. Primeira frase, gente, está aqui no capítulo número um. E ela diz o seguinte. Não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus, segundo todas as palavras dos profetas que nos enviou. Cada um de nós andou segundo o sentido e a inclinação do seu coração corrompido. A servir deuses estranhos, a servir deuses estranhos, a servir deuses estranhos, a praticar más obras diante dos olhos do Senhor. Destaque a seguinte frase. Olha. Nós, cada um de nós andou segundo o sentido e a inclinação do coração corrompido. Você tem andado segundo o sentido, segundo a inclinação do seu coração corrompido? Olha isso. Isso aqui é no início de Baruque. O povo confessa o seu pecado, a sua amargura, o seu erro. E o erro foi esse aqui. Segunda frase. A segunda frase é bem chocante, principalmente se você é protestante como eu. Agora, se você já é um novo eu, ou seja, uma milena que é uma mente mais aberta sobre a investigação da fé católica, você não vai levar essa frase com tanto susto. Mas olha isso. Tá aqui em Baruque 3, 4. Senhor Onipotente, Deus de Israel, ouve a oração dos mortos de Israel, dos filhos daqueles que pecaram contra ti, que não ouviram a voz do Senhor, seu Deus, e de que resultou que se nos pegassem esses males. Como assim ouve a oração dos mortos de Israel? A milena antiga não admitiria essa frase nunca. Mas a milena que está investigando a fé católica, que já leu todos os livros deutero-canônicos, ela considera isso, pensa isso e repensa. E você? Considera. E por último, a terceira frase que eu separei é Essa é a mais aceitável, que flui mais para dentro de mim, sem nenhuma reserva. Vamos lá, de novo, meu óculos. Olha só. Já estamos aqui no final do capítulo 3, e o texto diz o seguinte. Ouve, ó Israel, os mandamentos de vida. Aplica os teus ouvidos para aprenderes a prudência. Para aprenderes a prudência. Gente, e por que que eu estou dizendo para vocês que essa frase, ela flui mais para mim? Porque agora, eu já estou mais entendida das virtudes. Eu já sei as virtudes teologais, as virtudes cardeais. E eu já sei que o Espírito Santo opera na prudência. E quando eu vejo esse texto, eu me sinto encorajada a buscar, a nutrir a prudência. Tem até uma parte aqui do texto que ele fala assim. Vocês deixaram a nutrir-se do viver. Muitas vezes, a nutrir-se, a sabedoria, o ser eterno, nos procura e nós deixamos. E ela quer nos entregar a prudência e nós deixamos e desistimos. Bem, essas foram as frases que eu separei para vocês desse livro. E agora, vamos finalizar esse vídeo da seguinte forma. Qual a aplicação dessas três frases na minha vida? O que eu decidi fazer depois de olhar o livro de Baruch? Depois de passar dias lendo o livro de Baruch? Eu decidi o seguinte, gente. Eu não serei um coração. Não serei um coração que não se inclina e não se dedica a buscar a prudência. Eu também não serei um coração, um cérebro ou um ser que não considera a mensagem dos mortos. Sabe por quê? Não faz sentido. Eu leio a Bíblia Protestante. Por exemplo, todos os apóstolos estão mortos. Então, eu ouço, eu leio o que os mortos escreveram. E por que eu não posso considerar os escritos dos santos padres da igreja? Por que eu não vou fazer isso? É uma tolice. É uma tolice. Para mim, é uma tolice. Eu quero considerar. Eu quero analisar. Eu quero trazer para o meu viver. E por último, eu fortaleci a ideia de não viver sobre os sentidos. Não viver buscando os sentidos. Não viver por eles. Porque o que eu sinto, eu posso converter. E transformar em uma emoção e algo bom que sai de mim. Porque senão eu posso viver em profundo e constante cativeiro, como viveu Israel. E em profundo e constante retorno a cativeiros, como foi Israel. Eu não quero. Ora, como eu veria Jesus no livro de Baroque? Sem abrir os meus olhos para esses tempos. Esse livro é descartado pelos protestantes. Eu descartava esse livro. E talvez por quê? Porque nele não há Cristo? Ora, se não viver pelos sentidos não for uma mensagem do Evangelho, não for uma mensagem do Criador, não for uma mensagem de Jesus Cristo, eu não sei o que é. Se não buscar prudência não for uma mensagem do Criador, não for uma mensagem do Criador, não for uma mensagem do Criador. Eu não sei o que é. Gente, esse foi o vídeo de hoje. E agora eu quero te pedir uma coisa. Você chegou até o final? Você chegou até o final dessa resenha criativa nesse canal com a minha beleza negra? Eu quero te pedir uma coisa. Se você é católico e está me vendo, manda esse vídeo para um amigo seu protestante, porque ele pode não conhecer Baroque também. E aí pode se interessar por esse tema. Agora, se você é protestante e me viu, me encontrou aqui, eu quero te dizer uma coisa. Lê Baroque. Tira a gente da zona de conforto. E eu te proponho, vai na descrição do vídeo e ouve, ouve, veja toda a minha leitura dos seis vídeos de Baroque. Tem tarefa que eu deixei lá. Você pode crescer abrindo sua mente para as coisas que você vai ler lá. Eu te faço esse desafio. Meu nome é Milena Aquino e foi um prazer dividir o que eu aprendi com você e compartilhar esse ensinamento. Beijo, gente. Tchau. Até o próximo vídeo de resenha. Vai sair. Tchau. 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 Tchau.